Agora dando início esse tutorial, é para você colocar esse roteador aqui da Intelbras Modelo WIN240, velocidade 150 Mbps, o alcance dele é a potência de 500mw, ou seja, você com a tela legal, ele joga sinal longe, potente, forte, dentro de casa. A dica vai ser para você colocar ele em modo ponte, conhecido como Bridge, ou seja, nem sei se o nome está certo ou errado, mas muitas pessoas aí no YouTube erram esse nome, eu só mais um errar, o modo Bridge, significa modo ponte, ele vai fazer uma ponte, veja direitinho aí a caixa dele, ele está ligado aqui, está ligado, agora vamos entrar na configuração dele, olha no fundo aí para você entrar, a letra é bem pequenininha, coloque ele de cabeça para baixo e mostrar a etiqueta dele com o endereço que você deve entrar, veja aí, o endereço que você deve digitar no navegador é 10.0.0.1, usuário admin, senha admin, tá legal? Está no fundo dele, tá? Para você não ver aí, eu devirando ele aqui agora. Está ligado ainda. Você conecta aí o cabo atrás dele, tá? Aí mesmo, pode ver aí, não estou ligando, eu não estou ligando, eu não estou ligando, eu estou ligando na saída azul, na graduulanta, aí você conecta aí atrás do cabo, e conecta no seu computador, e vou entrar para as configurações dele, como eu te mostrei aí, aí depois eu vou conectar o cabo em uma dessas amarelas aí, que vem do outro roteador meu, entendeu? Não é azul não, azul vai ficar aí no operante, agora vamos lá, vai entrar na configuração aí do roteador, aliás, do computador, aí vai entrar na configuração aí dele. Agora eu já estou no meu computador, agora o modelo dele eu vou repetir, Intel Brás, modelo WIN240, ele tem 500 mW de hardware, tá? 150 MB, você abre o navegador, vou usar o Google Chrome, como eu falei no fundo do roteador tem uma pequenininha, dá para você ver como que entra nele, é 10.0.0.1, vou escrever lá em cima, veja, 10.0.0.1, entra na janelinha, você escreva letra minúscula admin, usuário senha de mim, tá? Enter, dê um enter, como eu falei, faça somente com ele, nada de molde, roteador, outra ligada, faça somente com ele ligado, mais nada, entendeu? Nada, 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 só ele e o computador. Como eu falei, vai ser em modo bridge, ou seja, em modo ponte. Para isso, você tem que saber todos os dados do seu outro roteador, tá? Vai dar certo se o seu computador principal, que está perto do seu modo aí, for um tp-link, não tem problema, vai dar certinho, sem problema nenhum, com esse aqui, tá? Ou seja, você vai puxar um cabo RJ45 do seu roteador lá, até, e vai ligar nesse aqui, mas depois que configurar, pode ter até na faixa de 90 a 100 metros, no máximo, tá? Vamos lá, você tem que saber o IP do seu outro que você tem lá, tá? Tem que saber, você vai aqui em, assistente de configuração, clica em próximo, ele vai estar marcado roteador, você marque aqui embaixo, modo bridge, ou seja, isso aqui significa modo ponte, você clica aqui em próximo, curso horário, você marque aqui que vai estar desmarcado, você marque, tá? Se você é de outro país aí, você vai aqui, escolha seu país aí, aqui ó, escolha aí, tá legal? Vai clicar em próximo, essa página aqui é muito importante, você vai ter que mudar esse IP aqui, a não ser se o seu outro lá, foi parecido, entendeu? Você vai ter que mudar esse IP aqui, como faz? Te explica agora, o meu IP do outro computador é 192.168.1.1, veja aqui ó, esse documento de texto que eu vou mostrar, veja aí, esse é meu IP do outro computador que ele comanda tudo, 192.168.1.1.1, nesse aqui eu vou colocar 192.168.1.1.1, veja aí, compara com o outro meu aqui ó, comparou? 192.168.1.1.1, o principal, e esse aqui que eu tô configurando da Intelbras, é 192.168.1.2, não é da mesma marca não, o outro lá meu é TP-Link, esse é o Intelbras, o Intelbras, vamos lá? Se você colocar errado aqui, não vai funcionar, tá? Clique em próximo, aqui você deixa marcado o AP, deixa habilitado, tá? Aqui você vai apagar esse nome aí, é o CID, é a sua internet Wi-Fi, você coloca igualzinho da outra lá do seu roteador, tá? Idêntico, aqui coloca idêntico também da outra, tá? Aqui o canal, coloca idêntico da outra, coloca idêntico da minha outra, seu canal, vai de 1 a 11, coloca idêntico, você vai clicar em próximo, tá legal? Esqueça não, o número do canal tem que ser igual do outro, se tiver automático no outro, você coloca automático aqui também, clique em próximo, aqui é criptografia, tá aberta, você tem que colocar aqui igual do outro, tá legal? coloque igual, no meu caso, essa aqui ó, é a melhor de todas também, tá? WPA2PSK, aqui o formato de dela, você coloca igual ou deixa automático, no caso eu vou deixar aqui mesmo no cantinho, não vou mudar não, aqui a sua senha, a sua senha tem que ser idêntica, idêntica da Wi-Fi, eu tô tá vendo que agora é na parte da Wi-Fi, tem que ser idêntica a sua, tá? Idêntica, fazer um cortinho aí, depois que você digitar sua senha, você clica em concluir aqui ó, agora eu vou fazer um corte, tá senha agora, já coloquei a senha, agora eu vou concluir, ele vai reiniciar, após ele reiniciar, vou pegar o cabo do meu outro computador, então a distância é 70 metros, tá perto de mim aqui ó, tá aqui ó, vou coletar em uma daquelas amarelas, LAN, tá? A UAN, aquela no caso de cor azul, você nunca liga nada nela não, tá? e dali é só usado como, ou como roteador, aqui como ponte, ou seja, bridge, tô tentando fazer um tutorial bem alto, claro, com zoom bem de pertinho, para você com qualidade, tá? clica em gostei aí embaixo no meu canal, inscreva-se no meu canal e vê todos os vídeos aí, muitas dicas aí, tá? agora vou conectar o cabo atrás dele, nem fazer corte não, se não pegar, vou desligar ele e ligar de novo, sem cortes, ah, veja aqui no cantinho, tô sem internet, tá aqui ó, triângulo ali, conectar agora, conectei, vamos ver agora, ah, entrou, vamos testar aqui, vou usar, tá no Google, na hora, né? vou lá no meu canal no YouTube não fiz corte nesse finalzinho aí não, hein? pronto, perfeito, né? gostou da dica aí? veja outros vídeos meus aí, quem gostei aí, ah, faz um comentário aí, tá legal? obrigado por ver, tá? no caso, é em modo ponte, tá? ou seja, modo bridge bridge roteador Intelbras WIN240 velocidade de 150 megabytes potência de 500 miliwatts e o radio-wire ótimo, obrigado é, sobre inscrever no canal aí, isso é grátis, não paga nada não, tá? só clicar lá, é, inscreva-se e aí